E aí galera, cutieblog do Daru e me acompanhei nas redes sociais Vamos falar um pouco aqui sobre o Need for Speed World Pra quem não conhece esse jogo aqui é online Ele é free em partes, você tem que comprar algumas coisas, mas dá pra jogar bastante coisa aí free Esse é o meu carrinho que eu ganhei na promoção de aniversário do Need for Speed World É um Camaro, jura? Sim, é um Camaro amarelo Eu já fiz um vídeo aí com ele Quem quiser ver o outro vídeo que eu fiz, tem aí no meu canal O Camaro amarelo Nossa, tem uma trampada louca aqui, deixa eu tirar esse mouse aqui pra não atrapalhar Perdi o M Vamos brincar um pouquinho, vamos fugir da polícia Esse modo aqui é um dos que eu mais gosto de jogar Esse modo aqui é um dos que eu mais gosto de jogar Vamos passar Vamos passar com uma coça e dar uma cobradinha Temos um carro da polícia Eles estão muito felizes por isso A abóbora de Halloween Comemorativa aí da data de Halloween A abóbora de Halloween Opa! Nossa! Abóbora de dar aquele monstro A gente só tem um escape ali ó A gente só tem um escape ali ó Onde é isso? Vamos passar um carro destruído Vamos tentar dar fogo Oooo Agora sim Dá uma boa grana isso aí Repetição, repetição A estela tá ficando preta Tá Esse aqui tem a reputação Vamos lá Espaducagem Power up Agora a polícia vai estar mais difícil Quanto mais fuga você consegue dar Mais difícil Fica ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Wow 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 Vamos lá, vamos lá. Nossa, que outro carro de poder, tem 5 carros na captura Agora aumentou o número de carros para 6 Por favor, vamos lá Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Fuga, 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 conseguimos Dessa vez vai dar uma grana maior, vamos ver 700 e pouco Fuga, 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 fuga É... Bom galera, vou me despedindo aí Quem gostou do vídeo, gostou do game Vou deixar o link aí pra quem quiser baixar E até a próxima Não esquece de se inscrever aí no canal e colocar um gostei no vídeo, beleza? Fui!